Com a participação de dezenas de proprietários de carros antigos, o primeiro encontro de Mariópolis foi um sucesso. Chevetes, Fusquinhas, Opalas, a querida Kombi, a Brasília, o Fiat 147, os jipões velhos de guerra e, claro, não poderiam faltar os calhambeques e os caminhões. Um domingo de sol e temperatura agradável que permitiu um passeio pela história do carro no Brasil. A organização foi do grupo Osmânio de Mariópolis. Nós já temos mais de 25 anos de história aqui no município e a gente entendeu que, como a cultura do antigo mobilismo vem crescendo cada vez mais, a gente tinha que estar inserido nesse contexto e trazer isso para o nosso município para mostrar para a população de Mariópolis o quão interessante e nostálgico que é você visitar um evento desse e ver a história do automobilismo, a história dos carros. A organização também teve apoio do Clube de Carros Antigos de Pato Branco. Nós tivemos esse grande convite aí junto com o Mariópolis para a gente organizar junto com os Marios e a Prefeitura e o Clube de Veículos Antigos não poderia ficar de fora. Estamos aí participando, vai passar de 200 carros nesse primeiro encontro de Mariópolis e o Clube de Veículos Antigos de Pato Branco sempre presente e sempre organizando junto com o pessoal da nossa região. Luiz Carlos Abonde mora na Penha, em Santa Catarina, e fez 700 quilômetros em seu Maverique, ano 1976. Um Brutamontes que esconde embaixo do capô um V8 de 250 cavalos. Quem tinha um desses nos anos 70 chegava de líder. Ele fez questão de vir para um encontro em Mariópolis. E vim rodando de lá aqui, quase 700 quilômetros aí, para prestigiar os amigos aí. E eu participo do Clube de Maverique de Curitiba, aí a gente também tem sócios, inclusive, de Francisco Beltrão, que fazem parte. E a gente veio aí rodando para prestigiar o pessoal aí para esse evento que está bonito, muito bonito. E parabéns à organização do pessoal aí. O carro antigo pode ser um hobby para muitos, mas é também um negócio que movimentou 32 bilhões de reais no ano passado no mercado brasileiro. O campeão da preferência é o Fusquinha, com preços médios partindo de 30 mil reais, seguidos pelos Opalas, a partir de 50 mil. E daí para frente, o céu é o limite, com carros que podem chegar à cifra dos milhões. Para o prefeito Mário Paulec, o evento permitiu movimentar Mariópolis, que acredita no turismo de eventos, movimentando a economia municipal. Mariópolis é uma cidade pequena, uma cidade próximo ao Pato Branco, e nós estamos aí felizes com tantas visitas de toda a região. Então, queremos agradecer a todos os nossos apoiadores, né? Então, meu, muito obrigado a todos os nossos visitantes que vêm nesse momento chegando, mas a gente está muito feliz desse dia maravilhoso.